Salve galera, tudo bem com vocês aí? Quero mostrar pra vocês hoje os pratos da Orion Symbols que eu usei nessa turnê europeia com Northail e quero estar comentando sobre os modelos, sobre os tipos de prato que eu usei e como eles se exponderam nessa turnê eu já posso te adiantar que esses pratos ficaram intactos e até o final da turnê todos estavam novos e sem rachados eu usei mais de 5 modelos diferentes e eles passaram pelos modelos X10, Groovy X, Heavy 10, MS e Solo Pro X o Northail tem seu estilo principal, é o Power Metal, é um estilo que exige muita velocidade, muita dinâmica e os pratos precisam responder bem e isso não foi um problema pro kit que eu estou usando porque foi absurdamente maravilhoso e me respondeu melhor do que eu esperava embora eu já usei esses pratos há muito tempo alguns modelos não eram do meu kit e eu peguei agora por exemplo, estou usando um pouco mais de Heavy 10 no kit e eu fiquei surpreso com a qualidade e a explosão desses pratos sobretudo os meus dois novos Chinas meu Ride dispensa comentários, é um Ride Impact da X10 de 21 polegadas os meus dois Chimbais o Chimbau aéreo é um Groovy X de 14 meu Chimbau com controle do lado esquerdo é um Solo Pro X de 14 também eu usei apenas um Splash, utilizando um Stack coloquei um MS de 10 em cima e um Groovy X de 6 em baixo que também me respondeu maravilhosamente bem eu gosto de deixar ele bem preso ali por conta do som seco ao vivo esses pratos falam muito alto e isso ajuda muito bem na dinâmica porque eu também bato um pouco mais forte faz com que o som chegue muito bem essa cúpula do prato de condição é bem controlada é um som muito bonito de se ouvir e aqui fica a minha gratidão a Orion Symbols por ter fornecido esses pratos novos para mim maravilhosos para essa turnê que foi um sucesso valeu demais para você que está afimzão de conhecer os pratos e quer saber como adquirir ou o som, testar e afins você pode estar entrando na página da Orion Store que eu vou deixar aqui e conhecer os modelos para você pegar um grande abraço a Orion Symbols um grande abraço aos meus amigos e fãs e tamo junto em breve deemais o que é 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 o que Tchau.